O técnico Antônio Oliveira está deixando o Cuiabá para assinar com o Corinthians. O profissional chega para assumir a função de treinador da equipe principal do Timão após a demissão de Mano Menezes. No Brasil, ele já atuou em alguns clubes, mas se destacou principalmente no Cuiabá, onde trabalhou por mais tempo. No Dourado, ele recebia em torno de R$ 300 mil por mês. Além dele, seus três auxiliares também recebiam o mesmo valor de salário. Para convencer Antônio Oliveira a aceitar a proposta do Corinthians, a diretoria alvinegra ofereceu mais que o dobro para o treinador. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o técnico português, juntamente com seus três auxiliares, receberam um salário de R$ 800 mil mensais.